Estou aqui na Rua Vereador Luiz Gonzaga Ferreira e aqui é a Rua Esperança Está aqui, qual é o seu nome amigo? Eu sou o Antônio Esse aqui é o Antônio e ele mora, bom dia Ele mora aqui na Rua Esperança Vou mostrar para você como é que está a Rua Esperança a partir de agora rapaz Logo de cara, esse buraco né Olha só, na sequência eu tenho a galeria dessa aberta aqui de esgoto Aqui abriram um retalho, que aqui foi feito um trabalho da prefeitura E aqui de novo, mais um buraco E ao lado aqui da outra galeria dessa besta, mais um buraco E aqui, entre o número 2 e o 43 da Rua Esperança Olha só, vocês fizeram aqui Na sequência, você vê aqui a rua Não está muito boa não, tem que fazer um recapiamento aqui Aqui em frente ao número 47 Olha só Olha só, 49 Em frente aqui ao número 53 Mais um detalhe Em frente ao número 55 Aí o bicho pega Olha só como é que está aqui Aqui não tem, só tem Olha só como é que está isso aqui Em frente ao número 53 Aqui em frente ao número 59 Mais um buraco E aqui, você vê que a rua aqui, ela segue bonitinho Mas, né Mais uma galeria dessa besta E ali mais uma Vamos ver qual é o número da casa Número 67 Olha só Asfalto aqui deformado E mais uma E ali em frente ao número 73 Mais buracos E aqui segue buraco, buraco, buraco Tá Tá aqui a rua A rua acaba aqui No número 77 Estamos solicitando que a prefeitura faça um recapiamento nessa rua Tanto nessa rua como na rua Fraternidade Não é isso, amigo? É isso Esse vídeo é um vídeo para o Ministério Público Para a Prefeitura de São Paulo E para a Subprefeitura de São Mateus Visão, planejamento, resultados Dê um like nesse vídeo Junte-se a nós Junte-se a nós